Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler apenas do verso 16 ao verso 19. O tema que foi me dado para esta noite é o poder do Espírito Santo em nossa vida intelectual. Senhor, se diz a palavra do Senhor, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Amém. E Deus aplique sua palavra em nossos corações. Queridos, os estudiosos sugerem que a época em que estamos vivendo é a era dos extremos, a era dos dualismos, das polarizações. E eu penso que a igreja evangélica no Brasil tem se acostumado a pensar entre dois extremos. Se não, preste atenção, há um extremo bastante recorrente entre lei e graça. Aqueles que optam pela lei tornam-se legalistas, moralistas, confiam nas suas justiças próprias, nos seus méritos, são impiedosos, justiceiros, e anulam completamente a graça, porque no final de tudo eles confiam nas suas próprias obras e nos seus próprios méritos. Aqueles que, por sua vez, optam pela graça em detrimento da lei se tornam libertinos. Não há nenhum padrão para guiá-los. São norteados por seus desejos, por suas vontades e pensamentos. Estes normalmente usam a graça como pretexto para pecar. Um segundo dualismo é entre teologia e missões. Aqueles que optam pela teologia em detrimento da missão têm muita coisa para dizer, mas não vai a lugar nenhum. Aqueles que optam pela missão em detrimento da teologia querem ir a muitos lugares, mas não têm nada para dizer. Um fala mal do outro, um critica o outro, e ninguém se junta para fazer nada. Há um outro extremismo entre nós, é entre soberania de Deus e responsabilidade humana. Aqueles que optam pela soberania de Deus em detrimento da responsabilidade humana, caem numa vida estéreo, despretensiosa, uma preguiça teológica justificável para eles. Deus é soberano, vai fazer tudo. E eles esperam que Deus faça, mas eles mesmos não dão um passo adiante. Os que optam pela responsabilidade humana em detrimento da soberania de Deus, estes, estes acham que podem produzir avivamento, podem manipular Deus, podem decretar e que Deus está a serviço deles para o que eles quiserem, afinal, esse Deus é esvaziado de conteúdo, de soberania, e eles mandam em Deus. Há um outro, razão e fé. Os que optam pela razão, normalmente, se tornam orgulhosos, inchados, soberbos, são os teóricos da fé, donos da verdade. E os que optam pela fé? Entendem que a razão é uma ameaça e agem de forma que decidem assassinar a própria inteligência. essa fé, normalmente, leva a todo tipo de bizarrice, a todo tipo de alienação, o entendimento, a reflexão, a meditação, todas essas coisas são desprezíveis. Mas hoje à noite, nós estamos diante de um outro problema, de um outro dualismo. dualismo é entre aqueles que priorizam o intelecto em detrimento da piedade, ou que acham que podem construir uma piedade em detrimento do intelecto. De um lado, é fácil identificar teólogos, pastores, pesquisadores e seminaristas orgulhosos com seu conhecimento e seus estudos teológicos. são pessoas que, em geral, não plantam igrejas, não evangelizam, nem sequer, investem no próprio caráter. Do outro lado, nós temos misticismo, revelacionismo, todo tipo de prática e desvio é justificado em nome do Espírito Santo. Não são morteados pelo evangelho, pela verdade, e tudo isso vai fragmentando a igreja, vai enfraquecendo a missão, vai comprometendo a nossa ética e vai produzindo os escândalos mais inacreditáveis diante dessa geração. Mas o texto que eu li aqui hoje à noite, nós estamos diante do apóstolo Paulo. Paulo está escrevendo a igreja de Éfeso e ele sabe que aqueles irmãos foram alcançados pela graça de Cristo. Mas Paulo também sabe que eles estão tentados a colocarem o olhar nesse mundo e a perderem de vista as bênçãos celestiais. É o que nós chamamos hoje de igrejas mundanizadas, secularizadas, cuja esperança parece se resume a esta vida. E então, querendo Paulo que esses irmãos possam progredir e avançar, ele ora. E a sua oração é para que eles tenham uma percepção para além desse mundo. Eles tenham do Espírito de Deus a capacidade de conhecer o próprio Deus. E ele roga por Espírito de revelação e de conhecimento. Ele também roga para que o Senhor tire o véu diante deles, abra os olhos do entendimento, do coração e eles então enxerguem as verdades de Deus que aqui ele resume basicamente em três verdades. Que eles conheçam a esperança do seu chamado, a esperança da sua vocação. Que eles tenham consciência das riquezas, da glória, da herança que está por vir. E que eles estejam cientes de que o poder que um dia lhes alcançou é o poder supremo que é sobre céus e terra. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E Paulo entende que a menos que eles recebam o conhecimento do próprio Deus para conhecer as verdades eternas do Deus Todo-Poderoso. E a menos que o Espírito Santo tire o véu, as escamas, abra os olhos do entendimento, do coração, para que eles penetrem na profundeza da riqueza do conhecimento de Deus, eles vão marcar paz. Eles vão se corromper. Eles vão se mediocrizar no que tange a sua fé. Dito isso, queridos, eu gostaria de observar três questões aqui que julgo ser importantes para a gente tentar ajudar-nos a partir desses dilemas. A primeira questão que eu gostaria de tratar é sobre os riscos da inteligência divorciada da piedade. O segundo é sobre os riscos do suposto poder do Espírito Santo divorciado do conhecimento. E em terceiro, eu quero tratar sobre os benefícios da inteligência no poder do Espírito Santo. Amém? Vocês podem caminhar comigo? Então, mantenha sua Bíblia aberta. Em primeiro lugar, os riscos da inteligência divorciada da piedade. No verso 17, Paulo ora e diz, peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Segunda coisa, peço que ele ilumine os olhos do coração. Minha versão é a NAA, portanto, os olhos do coração. De antemão, há um certo conflito entre os comentadores sobre quem é esse espírito. Eu não tenho dúvida de que esse aqui não é o espírito humano, é o espírito de Deus. É o espírito de Deus que concede a sabedoria e a revelação. É o espírito de Deus que abre os olhos do nosso entendimento e que ilumina a mente do crente para que ele entenda a verdade inspirada por ele mesmo. Mas uma outra coisa que precisa ser dito é que quando está se orando aqui para que Deus dê à igreja espírito de sabedoria e de revelação, Paulo está dizendo que é preciso que o espírito dê novas revelações à igreja, mas que a igreja conheça Deus recebendo de Deus a revelação sobre a revelação, o entendimento sobre aquilo que já foi revelado e essa revelação não é outra coisa senão a iluminação que vem do Espírito Santo é o Senhor desventando os mistérios da verdade diante de nós e aqui presta atenção a menos que nós sejamos iluminados pelo Espírito Santo a gente não pode conhecer a verdade de Deus ela é completamente inatingível do ponto de vista da nossa mente e aqui entra um abismo profundo há setores da igreja brasileira cada vez mais devota do racionalismo e eu queria dizer que esse legado vem de muito tempo já lá entre os gregos eles entendiam o seguinte que a razão é boa é reta é justa é pura o homem tinha que se livrar das paixões dos vícios e se ele vivesse de acordo com a reta razão ele encontraria a felicidade séculos e séculos depois vem o período do iluminismo que varreu a Europa a partir do século 18 e agora eles estão dizendo o seguinte o único critério adequado para se conhecer a verdade é a razão e que o progresso da humanidade depende da razão e que tudo que o homem precisa é se libertar da religião mais precisamente do cristianismo e aí eles pregam então a ideia de um super homem que movido pela razão pode instaurar um reino de progresso e de bondade sobre a terra entre os gregos e entre o iluminismo está o cristianismo que já pregava o seguinte não é apenas as paixões que estão corrompidas não são apenas as paixões mas a razão humana também está corrompida não há uma faculdade do homem que não tenha sido contaminado pelo pecado de modo que o homem capaz de fazer alguma coisa que seja essencialmente boa ou seja que glorifique a Deus que agrade a Deus há sempre um grau de corrupção e por isso ninguém pode ser salvo pelas obras e com isso o cristianismo contraria a filosofia grega mas também contraria o iluminismo quando diz claramente que o mundo não pode ser guiado pela razão o mundo precisa ser guiado por Deus e que o verdadeiro conhecimento não pode ser alcançado apenas pela capacidade humana de modo que até o próprio crente para entender as verdades de Deus ele precisa ser iluminado contra 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 a tolice do racionalismo nós dizemos que o super homem fracassou a razão é incapaz de mudar a história e o reino prometido também desembocou em guerra em violência e todo tipo de maldade mas em breve o rei dos reis vai voltar e o senhor vai reinar e ele vai estabelecer o seu reino e esta é a esperança da igreja meus irmãos o que estou dizendo aqui hoje é que qualquer teologia qualquer seminário qualquer professor de seminário qualquer pastor qualquer pessoa que se aventura pelo estudo pela pesquisa precisa confiar antes de tudo em Deus e não na sua capacidade o reverendo de o stott diz o seguinte a sabedoria e revelação a que paulo se refere são um conhecimento que não pode ser aprendido pela exclusiva inteligência humana assim como a razão não apreende certas coisas tampouco consegue entender as coisas espirituais amém jonathan edward disse que o efeito primário da obra da iluminação do espírito é despertar em nós um senso da excelência divina das coisas de deus a razão pela qual o espírito abre a nossa mente nos leva ao entendimento das coisas é para que a gente conheça a grandeza de deus a glória de deus o poder de deus uma das crises do nosso tempo é exatamente a incapacidade das pessoas a entenderem isso mas a bíblia deixa claro que o homem natural não pode entender as coisas de deus elas lhe são loucura a menos que o espírito de deus lhes dê conhecimento eles estão perdidos o fato é que até jesus entrar no mundo o mundo jazia em trevas mas a bíblia diz que quando ele apareceu raiou um novo dia raiou a luz e ele declarou eu sou a luz do mundo quem me segue não andará em trevas e o mesmo deus que um dia disse haja luz resplandeceu na face de cristo e portanto a maneira de conhecermos a deus é entendendo que a luz já raiou e essa luz que jesus ele enviou o espírito santo para que ele seja o nosso ensinador e essa é a missão do espírito santo ensinar a igreja para que a igreja não dependa apenas da sua razão capinga mas penetre nas riquezas daquilo que deus quer nos fazer entender a verdade irmãos é que os homens reivindicam a capacidade da razão mas quando eu leio romanos capítulo de número 1 eu encontro o seguinte os homens fazendo uso da sua razão suprimiram a verdade por meio da suprimiram a verdade por meio da injustiça mesmo tendo conhecimento de deus decidiram não glorificar a deus nem lhe deram graças seus raciocínios se tornaram nulos e os corações insensatos obscureceram dizendo-se sábio agiram como tolos substituíram a glória do deus incorruptível por imagens de homens e de animais trocaram a verdade de deus pela mentira adoraram e serviram a criatura ao invés do criador até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário a natureza enquanto que os homens deixaram o contato natural da mulher e se inflamaram mutuamente em sua sensualidade cometendo indecência homens com homens por fim o texto nos diz que por haverem desprezado o conhecimento de deus o próprio deus os entregou a um modo de pensar reprovável porque eles pecassem sem freios e eles praticassem as coisas que não convêm então eles estão cheios de todo tipo de injustiça e perversidade avareza e maldade estão cheios de inveja homicídio discórdia engano e malícia são difamadores caluniadores inimigos de deus insolentes arrogantes orgulhosos pais e desobedientes aos pais insensatos desleais sem afeição natural e sem misericórdia é isso que a razão produz quando não é guiada por deus se você está aqui hoje à noite você acha que é muito inteligente aprenda a depender do espírito santo para que ele traga luz a sua mente e você possa glorificar a deus com seu intelecto meus irmãos a segunda questão que nós encontramos aqui é sobre os riscos de um suposto poder do espírito santo divorciado do conhecimento o versículo 18 diz que o objetivo é que o espírito santo ilumine os olhos do coração de vocês para que saibam acho que todas as versões usam esse termo o trabalho do espírito santo em nos é revelar a verdade de deus em nos dar sabedoria para discernir e para conhecer o próprio deus o trabalho do espírito santo em abrir os nossos olhos para que enxerguemos as verdades eternas é para que saibamos perceba que a obra do espírito não anula o intelecto mas que é produzir conhecimento e eu não posso saber de algo sem usar os processos racionais os processos mentais para eu conhecer algo eu preciso raciocinar eu preciso pensar eu preciso meditar eu preciso aferir coisas e portanto o que o texto quer nos mostrar é que quando o espírito santo vem ele não nos aliena pelo contrário ele faz com que nós saibamos daquilo que outrora não poderíamos saber mas isso é feito através da própria inteligência da própria razão diga-se a razão é uma faculdade que evidencia a imagem de deus em nós e nós não temos que rejeitar aquilo que deus nos deu mas temos que buscar a renovação e o governo de deus sobre a nossa mente e pensarmos biblicamente e agirmos biblicamente e aí queridos deus vai nos usar por causa dessa nossa tendência de transitarmos entre os dois polos nós caímos numa armadilha no afã de combater o racionalismo nós rejeitamos a razão pendemos para o lado da ignorância e parece que para ser inteligente tem que ser ateu e parece que é esse o recado que a gente passa para os nossos jovens segundo pesquisas 70% deles depois que entra na universidade abandona a fé é como se eles dissessem eu passei alguns anos sendo conduzidos a um lacre a uma bolha a uma alienação eu agora estou livre para pensar eu estou livre e aí que eles entram pelo caminho da escravidão e nós estamos perdendo os nossos jovens porque no afã de pregarmos contra o racionalismo nós assassinamos a nossa inteligência mas eu quero dizer o seguinte muitos cristãos estão dispostos a rejeitar qualquer coisa que tenha cheiro de intelectualidade mesmo que seja a verdade e não esqueça toda verdade é verdade de Deus não rejeite a verdade nem mesmo quando ela estiver sendo proclamada pela boca do ímpio nunca vá contra a verdade porque a verdade é verdade de Deus em contrapartida há aqueles que estão dispostos a abraçarem qualquer coisa que pareça poder do Espírito Santo e por causa disso há muita gente caminhando um caminho de trevas de mentira de mentira e de engano meus queridos irmãos nós precisamos compreender que essa obra do Espírito Santo no interior do homem abrindo a sua mente e o seu coração atinge o homem como um todo coração para os judeus representa o centro de todas as emoções e de todos os pensamentos assim sendo nós não podemos optar por uma coisa em detrimento de outra aqueles que tem caminhado diante do misticismo do revelacionismo do sobrenaturalismo do experiencialismo do paganismo da carnalidade emocional abre mão do doutrinamento do discipulado da instrução do aconselhamento mas eu quero desafiar você eu quero dizer para você que o cristianismo não defende o anti-intelectualismo o cristianismo não defende o emburrecimento das vidas o cristianismo é contra o racionalismo que quer tomar o lugar de Deus mas não é contra a razão assim sendo você deveria comprar mais livros na Felic você deveria estudar mais você deveria pesquisar mais e você deveria entender que um cristão cheio do Espírito Santo é um cristão que conhece as verdades de Deus e que faz uso dessas verdades para pregar para ensinar para aconselhar para mudar a sua vida e a sua história o William Pexon um puritano disse onde reina a ignorância aí reina o pecado então nós não podemos imaginar que estarmos ignorados que ignorarmos as verdades de Deus é sinônimo de espiritualidade precisamos sim queridos saber o que Deus quer nos ensinar e o texto diz aqui ó para que saibam olha o versículo de número 18 para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós os que cremos amém apóstolo Paulo diz olha você precisa saber o que aconteceu no passado Deus te chamou mas qual é a implicação desse chamado esse chamado é irrevogável esse chamado é uma obra da graça esse chamado lhe dá esperança esse chamado lhe dá segurança quantos crentes não tem a esperança da glória quantos crentes não sabem qual é a esperança do seu chamado esse chamado é a certeza de que a obra que Cristo fez na cruz é suficiente para quebrar as amarras do pecado e te conduzir pelas veredas da vida eterna mas o apóstolo Paulo diz você precisa saber o que é que vai acontecer no futuro qual é a herança que o Senhor guardou para os santos em glória e essa herança já está em evidência todos os dons todas as dádivas todas as bênçãos todas as provisões a maneira como Deus cuida do seu povo como ele nos guia tudo isso são riquezas dessa herança mas essa herança não se reduz a essa terra essa herança está sendo prometida para a volta de Jesus Cristo um novo céu uma nova terra em que tudo que é caído tudo que é corrompido será transformado numa condição gloriosa e aí João diz nós o veremos como ele é e seremos como ele é nós padecemos com as dores com os pânicos com as ansiedades nós padecemos com as depressões nós padecemos com as doenças incuráveis com a velhice nós padecemos mas meus queridos irmãos o texto nos chama a contemplar as riquezas do povo e sabermos que tudo isso é passageiro a glória que nos está revelada é muito maior por isso Paulo diz nós não podemos esperar por Cristo apenas nessa vida do contrário seríamos os mais miseráveis de todos os homens mas uma terceira coisa que Paulo diz é que entre o passado e o futuro nós precisamos ter consciência do supremo poder de Deus ou seja como é que eu sei que o Deus que me chamou no passado ele é capaz de conduzir essas promessas até o fim e me conduzir a uma glória eterna porque aquele que prometeu é o supremo Deus que tem todo poder sobre todas as coisas aquele que prometeu que um dia vai ressuscitar a igreja é aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos aquele que diz que a nossa salvação está garantida é porque ninguém poderá arrebatar uma ovelha das suas mãos ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus mas meus irmãos uma das maiores angústias que eu passo no meu coração é quando eu percebo que a igreja está perdendo a perspectiva a gente não sabe a natureza do nosso chamado nós não sabemos a riqueza desse chamado nem tão pouco sabemos sobre a viabilidade a eficácia desse chamado e qual é a eficácia o Deus que nos salvou tem todo poder nos céus na terra ele é poderoso para levar o seu povo às mansões celestiais e portanto é isso que tem que nos guiar o apóstolo Paulo está dizendo eu preciso que o Espírito Santo ilumine a mente de vocês para vocês entenderem essas coisas se vocês entenderem vocês não voltarão ao paganismo vocês não estarão preocupados com isso ou com aquilo outro vocês vão olhar para frente sobretudo vão olhar para o alto e vão perceber que a redenção de vocês está mais próxima do que quando vocês creram lá no princípio essa é a esperança da igreja e é essa esperança que tem que nos conduzir irmãos do contrário nós vamos colocar os nossos olhos nesse mundo e nós vamos estar perdidos mas ouça terceiro lugar os benefícios da inteligência no poder do Espírito Santo é interessante porque aqui no versículo 18 Paulo diz peço que ilumine os olhos do coração de vocês para que saibam e aí ele descreve essas três bênçãos a esperança da vocação a riqueza da glória a herança nos santos e o supremo poder de Deus no verso 19 e aqui no verso 19 ele vai dizer assim olha nós os que creem ele junta o saber com a fé então Paulo parte do princípio de que essas duas coisas elas não podem ser divorciadas e elas não precisam nem mesmo ser reconciliadas porque do ponto de vista bíblico elas nunca estiveram distantes o saber e o crer a inteligência e a piedade são frutos do Espírito Santo na vida da igreja eu acredito e a história da igreja mostra isso que todas as vezes que alguém se encontra de fato com Jesus aquela pessoa é levada a uma outra realidade de conhecimento de leitura de pesquisa nós deveríamos ter os melhores alunos os melhores pesquisadores eu posso testemunhar para vocês que criado no sertão do Rio Grande do Norte numa comunidade chamada Apanha Peixe eu só consegui ler meu primeiro livro quando eu me converti aos 21 anos de idade o déficit era enorme eu nunca havia lido um livro mas quando Jesus entrou no meu coração no outro dia eu queria ler tudo que tivesse pela frente eu queria ler a Bíblia eu queria ler e eu queria ler eu queria conhecer eu entendia que não dava para ser cristão e ser ignorante que eu precisava dar um testemunho de fé a minha geração pensando diferente daqueles que pensavam exatamente contrário às escrituras e todas as vezes que a gente se emburrece em nome da fé nós temos que fazer algumas perguntas porque é que o saber tem que anular o crer e porque é que a fé tem que anular o saber nós precisamos perguntar se eu não tenho uma vida no poder do Espírito Santo e se eu não conheço as verdades de Deus como darei razão a minha fé a essa geração inquilidora se eu não tenho o poder do Espírito Santo e não conheço a verdade como é que como é que a igreja dessa época vai ser coluna e baluarte da verdade como vamos fazer defesa da verdade que tipo de legado daremos às gerações seguintes portanto o que Paulo está dizendo aqui é que é preciso o saber e o crer o Espírito Santo ilumina e nos dá o conhecimento de Deus para que a gente creia e creia com base naquilo que a gente conhece o conhecimento precede a fé a fé vem pelo ouvir e o ouvir a pregação da palavra de Deus meus irmãos se tem um texto que para mim explica isso direito é Efésios 5 porque no verso 15 Paulo diz tenham cuidado com a maneira como vocês vivem o ato de cuidar é um ato racional é um ato de vigilância é um ato de atenção e ele diz não vivam como tolos mas como sábios aqui ele já está deixando claro que não crê numa fé marcada pela tolice mas pela sabedoria no verso 16 ele usa outro termo que aponta para um processo mental aproveitando fazendo bom uso sendo bom mordomo do tempo das oportunidades porque os dias são maus no verso 17 ele diz por esta razão não sejam insensatos tolos desprezíveis mas procurem compreender qual é a vontade de Deus olha para que eu tenha cuidado com minha fé viva não como tolo não como sábio e sim como sábio para que eu aproveite as oportunidades para que eu não viva como insensato mas eu procure compreender qual é a vontade de Deus qual é o caminho verso 18 ao invés de você se embriagar com vinho ou com qualquer outra coisa com as ideologias desse século com o dinheiro com as drogas com a bebida com o sexo qualquer coisa que embriaga que roube a sua lucidez ao invés de você se envolver com essas coisas Paulo diz encha-se do Espírito Santo então para mim a melhor a melhor entendimento do que está nos versos 17 ao verso 19 está aqui no capítulo 5 a maneira de nós vivermos o verdadeiro conhecimento é sendo cheio de Espírito Santo amém igreja é isso permita que eu cite mais uma vez o reverendo de Stott quando ele diz supõe alguns que a fé e a razão são incompreensíveis aliás são incompatíveis não é assim as duas nunca estão em oposição nas escrituras como se tivesse que escolher uma dentre as duas a fé vai além da razão mas baseia-se nela o conhecimento é escada através da qual a fé sobe mais alto é o trampolim de onde pula mais longe amém no livro pregação e pregadores Martha Lloyd-Jones trabalha 16 capítulos depois de 15 capítulos exaustivos sobre a natureza e a importância da pregação em que ele dá ali ensinos maravilhosos chega no décimo sexto ele disse agora eu quero falar da coisa mais importante a oração para que tenhamos o poder do Espírito Santo na pregação e aí ele diz e por que que eu deixei por último ele disse por que os outros 15 capítulos tratam do preparo e Deus abençoa o preparo use a razão estude e se prepare ore e Deus abençoará o preparo e aí ele diz o seguinte a iluminação do Espírito Santo não é para anular o nosso trabalho é para abençoar o nosso trabalho a iluminação do Espírito não é para substituir o trabalho da razão é para abençoar o trabalho da razão louvado seja Deus e aí ele cita um exemplo quando quando Elias está ali no monte ele preparou tudo preparou o altar preparou o sacrifício depois Deus veio e abençoou o trabalho dele o fogo caiu consumiu o holocausto o povo de Israel se prostrou e todo mundo disse só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus aleluia meus queridos quando eu olho para Ezequiel capítulo 37 Ezequiel está profetizando está pregando para que um vale de ossos secos ouça o que o Senhor tem para falar mas ao mesmo tempo que ele está pregando ele está clamando só para o Espírito Santo dos quatro cantos da terra porque se ele prega o Espírito Santo não faz a obra os ossos continuam secos no caminho de Emmaus Jesus está com seus discípulos expondo a lei e os profetas para que ele seja revelado enquanto Jesus caminha duas coisas acontecem os olhos dele se abrem abre o entendimento abre a compreensão e o coração arde diante das palavras do Senhor razão e piedade Espírito Santo quanto intelectualidade está tudo lá quando você olha para o dia de Pentecostes teve um som como de um vento impetuoso e teve línguas repartidas como de fogo para mim dois sinais claros aí o fogo o vento vida o Senhor soprou e Adão e Eva passaram-se almas de velho o Senhor o Senhor soprou e nasce uma nova sociedade a partir do sopro do Espírito Santo línguas repartidas como de fogo luz inteligência quando você olha para os dias de Antioquia tinha mestres na igreja teólogos homens dedicados a estudo mas tinha oração e tinha jejum e tinha serviço e tinha adoração e tem o Espírito Santo enviando homens para fazer a obra do Senhor o que estou dizendo é o que Deus que usa a razão é o Deus que sopra o Espírito sobre a vida das igrejas mas eu quero concluir com algumas questões de ordem prática em primeiro lugar eu quero me dirigir aos meus amigos colegas pastores aqui presentes hoje à noite meus queridos a missão que está sobre nós é absurdamente inatingível a menos que o Senhor nos ajude pastores essa talvez seja a última geração nós somos precursores de uma era especial a volta do nosso Senhor Jesus Cristo nós precisamos estar conscientes de que esse modelo de cristianismo precisa de mudança nós precisamos perceber que há alguma coisa errada essa igreja cresce mas não muda essa nação nós não podemos cair no anti-intelectualismo nós temos que preparar os nossos jovens para a vida nós temos que entregar líderes já à igreja do futuro nós precisamos preparar nossas crianças para a vida portanto vamos dar ensino vamos dar doutrina vamos dar discipulado vamos nos preparar vamos ensinar porque uma igreja sustentada pelo evangelho é igreja para a eternidade uma igreja criada com meninice é igreja que se esvai com o tempo nós queremos que a igreja do Senhor permaneça permaneça para as próximas gerações e permaneça para a eternidade há um remanescente fiel sedento do evangelho preguemos a palavra do Senhor a tempo e fora de tempo eu quero me dirigir a todos aqui presentes e dizer o seguinte igreja do Senhor nós precisamos de um avivamento o cenário mais plausível mais propício para que a oração de Paulo aconteça crentes iluminados cheio da sabedoria e do conhecimento de Deus sabendo o que crê pregando o que crê só é possível em tempos de avivamento nós precisamos que o Espírito de Deus alcance os nossos púlpitos nós precisamos que o Espírito de Deus alcance as multidões que frequentam os nossos templos nós precisamos da graça do Senhor sobre nós mas eu quero me dirigir aqui em terceiro lugar a você estudante de teologia a você universitário a queixa da igreja é que sempre que alguém entra para o seminário para estudar teologia perde o fervor não tem que ser assim a queixa é que a teologia faz mal a queixa de que quando você entra para a universidade você vira teu você abandona a igreja você é estudante seja na universidade seja no seminário você gosta dos livros você é inteligente você se apercebe que Deus tem dado dons que não deu a outros primeiro lugar mantenha a humildade se aproxime da igreja frequente os cultos com devoção ore leia a palavra de Deus transforme o conhecimento em piedade caia de joelho diante do Senhor todos os dias peça para ele tirar o orgulho e a vaidade do seu coração e use o conhecimento que Deus está te dando use a inteligência que Deus está te dando para glorificar o nome dele isso não é seu é dele ele vai prestar conta portanto não entra para o seminário para perder a visão da missão da oração da igreja da devoção não entra para a universidade somente para fazer um curso e ter uma profissão para ganhar dinheiro entra para fazer missão para glorificar a Deus e Deus vai te honrar por isso para a glória dele e por fim eu quero me dirigir a você que está aqui na consciência cristã que me assiste através dos canais eu quero me dirigir a você que ainda não tem esperança uma das coisas mais extraordinárias que é dito nessa passagem é que nós precisamos saber sobre a esperança do nosso chamado e aqui presta atenção eu não quero saber se você é pentecostal ou se você é reformado qual é a sua ideologia política eu também não quero saber quantos anos você tem de membro a minha pergunta é você tem esperança qual é a esperança que paira na sua alma qual é a sua esperança quando cai diante da enfermidade do desemprego das lutas das injustiças das perseguições das frustrações que a vida nos proporciona qual é a esperança queridos não há nada mais glorioso do que a esperança do crente ela é eterna ela transcende em circunstâncias ela não é uma esperança passageira ela está centrada no sacrifício de Jesus Cristo ela se apoia nas promessas de Deus e por isso eu quero dizer para você há muita gente que frequenta eventos como esse mas que está caminhando a passos largos para o inferno não tem a esperança da glória nunca nasceu de novo nunca foi regenerado nunca entendeu o evangelho frequenta igrejas apenas na perspectiva do oba-oba ou da mera religiosidade saia daqui hoje dobre seus joelhos diante do Senhor e diga Senhor eu quero a esperança da vida eterna eu quero ver o mundo com a percepção do Espírito eu quero que o Senhor tire as escamas eu não quero olhar para esse mundo com a lógica do mundo com o ódio do mundo com os pensamentos do mundo eu quero ter o olhar do Espírito Santo eu quero enxergar mais longe eu quero enxergar melhor eu quero contemplar a tua glória Senhor eu quero me agarrar com essas promessas eu quero caminhar de fé em fé de glória em glória saia daqui para santificar sua vida para buscar o Senhor enquanto se pode achar para invocar o nome dele enquanto ele está perto que Deus nos abençoe